E aí pessoal esse vídeo hoje para a gente falar sobre os chamados comunistins ou sobre os comunistas ricos comunistas de classe média etc essa é uma crítica muito comum que a gente encontra por aí na internet como se na verdade houvesse algum problema em alguém ser de uma classe social mais abastada e ao mesmo tempo fazer uma opção de classe pela classe operária então eu quero mostrar o que está por trás desse tipo de ataque que a direita faz quando diz por exemplo que a maioria dos comunistas são de classe média são universitários são pessoas que têm ali uma vida confortável e que na verdade eles não deveriam abraçar a ideia do comunismo porque eles não precisam disso bom o que se tem por trás disso aí é justamente a tentativa de desarmar teoricamente a classe trabalhadora isso pelo seguinte motivo imagina só aquele trabalhador que acorda todos os dias ali muito cedo gasta duas horas para chegar ao seu trabalho trabalho o dia inteiro é massacrado depois volta para casa pegando mais ou menos duas horas de condução e chega em casa ali moído né como aquele filme antigo nacional é o homem que virou o suco se vocês não assistiram esse filme depois procura é um filme interessante né cara chega literalmente um bagaço em casa né esse trabalhador que passou essa jornada exaustivo dia inteiro ele vai ter condição de chegar em casa pegar um livro lê estudar escrever produzir teoricamente alguma coisa em relação à própria classe social da qual ele faz parte alguém pensa que o trabalhador vai dar conta de fazer isso um trabalhador nessa situação né e a vida da classe trabalhadora no capitalismo é justamente isso né o trabalho ocupa ali a vida do trabalhador praticamente inteira né a existência dele né praticamente se resume a buscar meios para sua subsistência de modo que ele não tenha tempo para ócio não tenha tempo para o pensamento né a classe trabalhador então por si mesma ela jamais vai ter condições de criar as condições ou pensar nas condições nas possibilidades sua própria libertação né então quando a gente vai ver por exemplo sobre quem foram os principais líderes da classe operária na sua luta emancipatória né a gente vai ver que esses principais líderes não foram líderes saídos da própria classe operária mas vieram de outras classes sociais fizeram uma opção pela classe operária pelo proletariado e a partir daí deram a sua contribuição vamos pegar calmar por exemplo né marx era o que um metalúrgico um pedreiro né quem que era calmar é um doutor em filosofia é alguém que saiu ali das classes médias mas que fez uma opção opção pela classe operária e foi consequente nessa opção até o fim de sua vida ele poderia perfeitamente ter tido ali uma vidinha de professor universitário ele tinha talento mais que suficiente para isso mas ele não quis né ele não quis abandonar suas próprias ideias né então ele deu prosseguimento ali no que ele achava que ele tinha que fazer isso a cursa de inúmeras privações na vida né e foi assim até a sua a morte engels por exemplo fundador do marxismo né o fiel escudeiro de calmarx né engels aí se fala porque engels ele era de fato da classe capitalista o pai do engels era um grande industrial é um grande industrial da da área têxtil né e o engels foi o herdeiro de toda a propriedade da família inclusive engels trabalhava nas indústrias do pai né então muitos insights que marx tinha né e também o próprio engels foram trazidos da experiência administrativa que o engels tinha no próprio capital das próprias fábricas do pai também dos outros também riquíssimo né e fez uma opção pela classe operária isso mostra a grandeza desses homens isso mostra a grandeza moral tanto de marx quanto engels um outro que eu gosto de citar bastante né é o filósofo que eu estudo no mestrado em filosofia que é o georg lucat né que é considerado o maior filósofo marxista do século 20 o lucat também era de uma família riquíssima né o pai do lucat era diretor né de um dos principais bancos do império austro-húngaro lucat foi criado né tendo a melhor educação possível que alguém da classe social dele podia ter né era um cara brilhante já demonstrava desde que ele acerta brilhantismo e aliou-se a isso é as condições sociais favoráveis para ele ter uma boa educação e ele fez ali uma opção pelo marxismo ali já adulto né ele era canteando antes teve uma fase hegeliana né depois quando estourou a revolução russa ele abraçou o marxismo e ele viveu na união soviética até o final da sua vida ele não foi esses teóricos que decidiu depois largar abandonar o marxismo e viver na europa viver nos estados unidos não é o lucat era da posição de que o pior socialismo ainda é preferível ao melhor capitalismo né então o lucat é outro então quando você vê uns caras idiotas como rodrigo constantino falando por exemplo que o socialismo é uma doutrina oriunda da inveja né eu só posso imaginar por exemplo engels e lucat rindo da cara de os babacas dessas né porque os dois eram da classe abastada os dois eram né da classe capitalista né o engels né da classe capitalista industrial e o lucat da classe certa forma capitalista financeira e a gente tem também por exemplo outros líderes da classe operária saídos ali oriundos né da classe média e quem que foi lenin por exemplo de onde saiu lenin também não era um operário não era um cara que passava ali 14 15 16 18 horas do seu dia por conta do trabalho né não era um cara do que a gente chamaria ali né nessa divisão de classe sociais liberiana de classe média pega também ali por exemplo a toda a a liderança bolchevique né junto com lenin né você pega ele é zinoviev kamenev o próprio trotsky né todos também de classe média o único que teve ali uma origem proletária foi o stalin só o stalin de fato saiu das classes mais pobres né dos trabalhadores russos agora todos os outros praticamente da da grande liderança bolchevique eles eram de classe média vamos ali pra cuba então quem era fidel castro fidel castro também não era nenhum cortador de cana não era nenhum camponês pobre né o pai dele tinha muitas posses né pega o tia guevara também quem que era tia guevara né era um médico de classe média argentino né então seja quando a gente pega a história desses principais líderes da classe trabalhadora né esses grandes homens comunistas a gente vê que todos eles não saíram exatamente da classe operária eles não eram em si operários né eles eram ali de outras classes sociais mas que resolveram por grandeza moral fazer uma opção de classe pela classe operária então quando esses reacionários aí de merda de internet e dizem que a é o comunistinho um comunista é adolescente de classe média tem vida confortável tem iphone o que eles querem fazer o que é justamente desarmar a classe trabalhadora porque eles sabem tem um um faro de classe que eles sabem que se a classe operária for abandonada a sua própria sorte ela não vai conseguir elaborar teoricamente as condições de sua libertação como lenin falava o máximo que a classe operária consegue chegar sozinha é a nível sindical é aquela luta uma luta contra o capital mas de forma ainda não muito consciente uma luta meramente econômica que ainda não se tornou política né uma guerra de guerrilhas né nas palavras de Marx que Marx chamava assim nessa luta sindical entre capital e trabalho Marx chamava que era uma guerra de guerrilhas né então por esse faro de classe os reacionários sabem né que a classe operária se for abandonada a própria sorte ela não vai conseguir pensar elaborar teoricamente porque porque a classe operária é burra não não tem nada a ver com isso é porque a classe operária ela é colocada numa situação pelo capitalismo justamente para que ela não tenha ócio para que ela não consiga pensar as condições de sua libertação então a gente tem que entender de onde que vem qual que é a motivação para esse tipo de crítico entendeu o seguinte é isso mesmo os principais dirigentes da classe operária não vieram da própria classe operária em si aqueles que formularam teoricamente as condições de libertação da classe operária como Marx Engels Lenin eles não vieram da própria classe operária e não virão mesmo não dificilmente vai conseguir aparecer um da classe operária que vai fazer isso porque o trabalhador ele passa o dia inteiro sendo massacrado pelo capitalismo para conseguir sobreviver e é isso mesmo que tem que ser então não tem problema nenhum os principais líderes comunistas terem origem de outras classes sociais é assim mesmo que vai acontecer isso só mostra a grandeza moral desses homens que poderiam ter vidinhas individualistas ali né confortáveis mas preferiram sair do seu conforto passar muitas privações por um ideal maior que a libertação da classe operária é isso aí valeu curta o vídeo se inscreva no canal para a gente continuar produzindo mais coisa aqui valeu